É de se destacar, nesse período e nesse contexto, a estreita relação que existia entre a fé e o império na Espanha. Nós temos toda a questão da inquisição, do santo ofício e da inquisição espanhola, qual o papel de cada um deles que foi determinante na construção dessa sociedade espanhola do século XVI. A gente percebe que Filipe II, ao se fazer imperador do trono espanhol, busca esmagar principalmente a influência dos protestantes que foram descobertos na cidade de Valladolid e também na de Sevilha em 1558. Soma-se a essa relação que já havia o índex de livros proibidos na época do seu pai, Carlos I, de Espanha, e Filipe II também restringe ainda mais a liberdade de expressão que havia dentro do seu reino, principalmente de não cristãos e protestantes, quando ele descobre então que esses grupos de protestantes nessas duas cidades, Valladolid e Sevilha. Então ele dá a ordem de que os estudantes espanhóis que estavam na Europa nesse período retornassem para a Espanha justamente para que não fossem contaminados por essas novas ideias protestantes que ferviam na Europa no período. Então, de certa forma, a Espanha, nesse período de Filipe II, acaba se encerrando sobre si próprio, e acaba meio que tentando se isolar dessas influências externas, principalmente de ordem política e de ordem religiosa. Então ele busca se proteger dessas ideias heréticas e também a gente percebe que parte das possessões de Filipe II, principalmente os Países Baixos, começam a entrar em conflitos civis e religiosos com a Espanha, havendo até intervenções violentas, como a intervenção que o Duque de Alba acabou fazendo ao Conde de Horn e ao Conde Egmont. E, então, essa resistência que existe dos Países Baixos, que eram comandados por Filipe II contra os espanhóis, isso vai começar nesse período e aumentar até o momento da independência desses Países Baixos em relação à Espanha. Além de tudo isso, há um problema que deve ser colocado aqui, que é bastante interessante de se observar, que é um problema de ordem pessoal do próprio Imperador Filipe II. O filho de Filipe II, Filipe II, vai ter vários casamentos, ele vai se casar, se não me engano, quatro vezes, E nesse seu primeiro casamento, ele vai ter um filho chamado Dom Carlos, um infante Dom Carlos, das Astúrias, que é o herdeiro do trono espanhol, é o filho mais velho e o homem, então naturalmente herdeiro do trono. Mas Dom Carlos, desde o início, ele se mostra um jovem violento, um jovem irascível, e totalmente incapaz de poder seguir uma linhagem régea. Ele era perverso com vários tipos de pessoas, tentou atacar o próprio pai, tinha surtos, além disso era uma pessoa completamente deformada. Se dizia que ele era extremamente feio, deformado, Então, a gente percebe que tudo isso vai fazer com que Dom Carlos tenha que tomar uma decisão que ele considera bastante difícil, que é a decisão de prender o próprio filho, ou seja, ele acaba encerrando o próprio filho nas possessões do castelo, e simplesmente retira ele dessa ordem, porque nota que o seu filho é completamente incapaz de poder seguir o reino, porque seria um Imperador completamente desastroso.